O Depatran, juntamente com a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, entregou as câmaras de lapela aos agentes de trânsito. O projeto tem como objetivo dar segurança no atendimento, tanto para o agente quanto para o usuário. O equipamento foi entregue em cerimônia com a presença do prefeito municipal, Robson Cantur. A câmara de lapela veio para o quê? Muitas vezes são contestados. Ah, eu não fiz isso, não fiz aquilo. Ali vai ter a prova. Se ele fez ou não. Se ele não fez, com certeza. Vai ter uma comissão que vai ser julgada aquela multa, se ela é válida ou não. De acordo com o coordenador do projeto, André Fernando Azo, o equipamento mostrou-se eficaz durante a fase de testes, nos quesitos de qualidade de imagem e áudio, durabilidade da bateria e autonomia. Ele explicou o funcionamento do equipamento. O equipamento é uma câmera de vídeo, né? Que ela grava em vídeo ou áudio e ela também consegue fotografar sem interromper o vídeo. Ela é um equipamento que tem resistência à água. Por exemplo, se o agente pegar um pouco de chuva e tudo, ela consegue proteger. Ela não estraga com isso. Ela é resistente a quedas também. O equipamento vai ser usado diretamente com o agente. Ela fica gravando no período inteiro. E após a Leixir retornar ao departamento de trânsito, ele coloca na estação de ancoragem, que a gente chama de dock station. Ali ele vai descarregar todas as imagens do dia, separar os arquivos por data e hora e o agente. E ele ficará disponível para o departamento. E a partir disso, ela já começa o carregamento das baterias do equipamento. O equipamento foi produzido pela Helm Chatral Telecomunicações, empresa de Pato Branco. A diretora do Depatran, Marinês Gerhard, disse que o uso da tecnologia será importante para a segurança do agente e do usuário. Inibindo todos os tipos de violência das duas vias. Tanto de alguma violência que o agente pode estar cometendo, segundo as redes sociais, dizem que os agentes têm alguns problemas, como as reações das pessoas. Então, são tecnologias que estão à nossa disposição e que nós temos que ser tecnológicos. Com o passar do tempo, provavelmente os agentes serão substituídos por parquímetros, por máquinas na via. E nós temos que andar nesse caminho, mantendo a segurança das pessoas, por isso a Câmara de Lapel.